A campanha de multivacinação iniciou no último dia 2 aqui no município de Picos e vai se estender até o próximo dia 13 de outubro. E amanhã vai acontecer o dia D da campanha. A gente vai saber detalhes da programação agora ao vivo com a repórter Valéria Noronha. Ela que tem todos os detalhes e vai dizer pra gente agora onde é que vai acontecer essa vacinação disponível para crianças de 0 a 15 anos de idade. Não é isso? Valéria, boa tarde pra você novamente. Boa tarde de novo, Geandra. Boa tarde pra você do outro lado da tela. Geandra, são 13 unidades básicas de saúde que estarão abertas durante o sábado para o dia D da campanha de vacinação, de multivacinação. Ou seja, aquelas crianças e adolescentes de 0 a 15 anos vão poder completar o esquema vacinal. Vai ser analisada a carteirinha de vacinação para saber se está faltando alguma e aplicada essa dose ou doses restantes. Então, papai, mamãe, tio, tia, avô e avó, fiquem atentos porque a Secretaria Municipal de Saúde já está com essa programação do dia D, dessa campanha que se estende até o dia 13 de outubro. A gente conversou com a coordenadora de imunização daqui da Secretaria de Saúde sobre a programação para amanhã do dia, que vai começar mais ou menos de 8 da manhã até meio-dia. Vamos ouvir agora a Mariana Fontes. Para colocar em dias aquelas cadernetas que, por algum motivo, a criança não completou o seu esquema vacinal, né, que está em atraso. Então, é uma campanha que não se espera ver. Uma grande quantidade de pessoas nos PSFs não são esperadas filas, já que é apenas uma atualização. É muito importante que as crianças compareçam, até mesmo porque só o profissional, o enfermeiro ou o técnico de enfermagem é quem vão conseguir estar avaliando de maneira correta essa caderneta de vacinação. A gente estará disponibilizando as vacinas de 8 horas da manhã até meio-dia, nas UBSs Aerolândia, Belo Norte, Canto da Várzea, Boa Vista e Passagem das Pedras, né, que é o mesmo posto. Teremos também no Paim, no Antenor Neiva, no Parque de Exposição, no Junco, no Pantanal, na Ipoeiras, na Morada do Sol, no Cecília Nery e também no Belinha Nunes, tá certo? Então, essas UBSs de 8 a meio-dia estarão disponibilizando a vacinação. A gente faz esses convites aos papais e mamães, porque é só através da vacinação que a gente vai conseguir manter essas doenças, as várias doenças fora de circulação. Lembrando que, além do dia de amanhã, cada UBS estará realizando o seu próprio dia de, onde elas estarão fazendo em horários alternativos. Então, a gente já acompanhou a fala da coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde daqui, de Picos, Mariana Fontes, acerca também dessa baixa procura. Parece que vai pouca gente até as UBSs, mas, na verdade, como é apenas completar o esquema vacinal, se as pessoas estão indo, caso não tenham se vacinado para certa doença, então, por isso que a movimentação já é baixa mesmo. Mas é importante, você aí, mãe, pai, aquelas pessoas que cuidam dos seus netinhos ou sobrinhos, fiquem atentos, amanhã vai acontecer o dia TND da multivacinação em 13 unidades básicas de saúde espalhadas pela cidade. Não deixe de proteger essa criança e adolescente. Essas foram as informações de Andra, eu volto com você no estúdio.